Oi, hoje vim fazer para vocês uma máscara que eu faço sempre quando a minha pele tá feia assim ó, para energizar ela eu faço de manhã, então olha só como minha pele tá, ela tá com expressões ó, toda marcada, tá vendo? E eu vou fazer e vocês vão ver a diferença tá? Então essa máscara é para energizar sua pele, para tirar marca de expressões. A primeira coisa que nós vamos precisar é daquela base, se você não fizer isso não adianta você aplicar qualquer máscara no seu rosto que não vai penetrar na sua pele, você tem que limpar e esfoliar ela, é com aquele, uma tampinha assim ó, de sabonete neutro ou seu shampoo de cabelo e uma colherzinha de café de bicarbonato, você mistura e passa no rosto, limpa e esfolia, lava ele, seca e daí a gente vai fazer essa misturinha. Você vai pegar a clara do ovo, usa um copinho assim que você só vai usar para isso mesmo tá? Aí você vai colocar aqui só a clara do ovo, só a clara. Ó, só a clara. A gema você deixa lá dentro você fazer outra coisa com ela, tá? Aqui olha, pó de gengibre, você encontra em farmácias, casa de ervas, tá? Você vai colocar aqui ó, uma colherinha de café. Essa colher é um pouquinho maior, então eu vou pôr a metade dela, tá? Uma colherinha. E você vai colocar nessa mistura também, água de coco, tá? Coloque aí, pode fazer a conta aí de uma, duas, três colherinhas dessa aqui de água de coco. Você vai bater tudo isso aqui ó. Se ele não fica assim durinho não, ele fica bem líquido, tá? Aí você vai pegar um chimacinho de algodão, ou um pincel que você usa próprio pra isso, vai molhar lá com líquido e vai passar no seu rosto. Passe no rosto todinho. Evite a área do olho, dentro do olho, porque tem o gengibre, né? Pode ardecer o olho. Passei no rosto todo, agora vou esperar secar, tá? Daqui a pouco eu não vou poder falar também que vai tensionar por causa da clara. Vou aproveitar e fazer nas mãos. Sempre que você fizer no seu rosto, faça também nas mãos. Já tá esticando tudo aqui ó. Esticou tudo, tirou as rugas ó, de dar, do olho. Daqui tirou. E a pele tá bem esticadinha. Agora eu vou lavar o rosto e aí eu volto pra te mostrar como que ficou. Esse é o resultado, olha. A pele fica lisinha, rejuvenescida. E sem as marcas de expressões. É bom você fazer essa máscara pela manhã. Pelo menos uma vez na semana. E esperar secar no rosto, viu? Pra depois lavar. Gostado da nossa dica de rejuvenescimento e revitalização da pele? Obrigada por tudo. Dá uma curtida aí. Dá um like. E compartilha com seus amigos, tá? Aciona o sininho pra receber novos vídeos. Obrigada, tchau.